Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Patos de Minas, aguardando um momento aqui no hotel para o show de hoje aqui no Bruxelas Show. Estamos na cidade de Patos de Minas, chegamos agora há pouco, hoje sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Temos show aqui na cidade de Patos de Minas, cidade maravilhosa, cidade linda, cidade bem limpa, agradável, o pessoal bastante educado. E estamos aqui aguardando um momento para o show de hoje. E amanhã, sábado, dia 9, estaremos na festa da padroeira da igreja de Dianópolis, aqui no estado de Minas Gerais também. Quero mandar um abraço especial para toda a galera que está assistindo esse vídeo e dizer Estou terminando o meu CD novo e eu espero que alguma das músicas, que seja uma, duas ou três, caia no agrado de vocês, tá bom? Abraço ao Mauro Júnior, obrigado pelo carinho de sempre. Lembrando vocês que estamos aqui hoje, dia 8 do 7 de 2022, na cidade de Patos de Minas, sexta-feira. Amanhã estamos na cidade de Dianópolis, festejo lá na igreja, festa da padroeira, festa tradicional em Dianópolis. Quero mandar um abraço especial para toda a galera da Bahia, do Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pará, todos os estados aí do Brasil, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, que Deus abençoe sempre. Valeu gente, obrigado. A Mauro e Júnior ao vivo.